Correspondente OAB. Informação à disposição da Advocacia. Escute agora o que foi notícia na Seccional Gaúcha durante a semana com Guilherme Maia. Mais de 48 mil advogados e advogadas exerceram o seu direito ao voto e ajudaram a eleger as diretorias da Seccional e das subseções da OAB Rio Grande do Sul no último dia 22. O número corresponde a 86,62% do total de votantes aptos, representando o maior índice de participação da Advocacia do Estado em um pleito da Ordem Gaúcha. Os advogados e as advogadas que não votaram nas eleições 2021 da OAB Rio Grande do Sul têm até 60 dias para justificar a ausência, sob pena de multa equivalente a 20% da anuidade, conforme estabelece o artigo 134 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. A justificativa deve ser realizada no portal da Advocacia, pelo qual serão anexados os documentos digitalizados junto ao requerimento. O vice-presidente da Ordem Gaúcha, Jorge Fara, acompanhou na última semana a subseção de Rosário do Sul em uma audiência virtual com o juiz-corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, André Pires. Na ocasião, o presidente da subseção de Rosário do Sul, César Augusto Prevedelo, relatou os problemas que a advocacia local vem enfrentando. Em instantes, na maior votação da história, Leonardo Lamacchia é eleito presidente da OAB Rio Grande do Sul. Natal feliz é Natal solidário. Por isso, a Comissão da Criança e Adolescente da OAB Rio Grande do Sul lançou uma campanha de Natal para a arrecadação de panetones destinados ao Instituto Criança Mais Feliz. A campanha natalina visa arrecadar 500 panetones para entregar às crianças em situação de vulnerabilidade social. Os panetones podem ser deixados na Secretaria das Comissões da OAB Rio Grande do Sul e saguão da Seccional Gaúcha, OAB Serviços, Unidade Cubo e ainda no Pão dos Pobres. O presidente da Ordem Gaúcha, Ricardo Breyer, foi um dos agraciados com o Prêmio Mérito Satergis. A entrega da honraria ocorreu durante a cerimônia de posse dos membros da nova diretoria da Satergis. A premiação é realizada a cada dois anos e destina-se a homenagear advogados, professores, magistrados e juristas que se destacam no desempenho de suas atividades profissionais. Ricardo Breyer, presidente da Seccional Gaúcha, foi palestrante do seminário O Futuro do Sistema Prisional Gaúcho, promovido pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. Ao longo de sua fala, ele relembrou a atuação da OAB RS em relação ao tema do sistema prisional nos últimos anos, assim como reforçou a necessidade de se estabelecer qual política pública deve ser adotada no sistema. O advogado Leonardo Lamacchia, da chapa OAB+, será o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, pelos próximos três anos. Na maior eleição da história da OAB RS, ele recebeu 29.502 votos, enquanto o outro concorrente, Paulo Torelli, da chapa Somos Todos OAB, Muda OAB RS, recebeu 14.093 votos válidos. Assim, Lamacchia assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2022, sucedendo o atual presidente da Ordem Gaúcha, Ricardo Breyer, à frente da instituição desde 2016. Saiba mais em oabrs.org.br. Nova edição na próxima sexta-feira. Até lá!